Música Vem magalinha rojão, faz a senha fúmula, que tem de coração Hoje é um dia de sol, alegria de sol, meu desejo de verão Vem magalinha rojão, faz a senha fúmula, que tem de coração Hoje é um dia de sol, alegria de sol, meu desejo de verão Vem magalinha rojão, faz a senha fúmula, que tem de coração Vem magalinha rojão, faz a senha fúmula, que tem de coração Vem magalinha rojão, faz a senha fúmula, que tem de coração 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 A senha fúmula, que tem de coração